Música Candidato Presidente da República Martinho Germano da Silva Guzmão promete banheira eleito sem serviço amuto com o órgão tolo roditane às Timor-Leste Música Música E a quarta semana, Candidato Presidente da República Independente Martinho Germano da Silva Guzmão com número de sorteio Sanolorescentolo a la campanha aberta e tacitolo Martinho Guzmão até tem banheira eleito para Presidente da República sem serviço amuto com o Parlamento Nacional governo no tribunal roditane às Nação Timor-Leste no dar uma raça Martinho Guzmão nos promete banheira retam vitória e eleição presidencial se ralo revolução da educação, rato rica e justiça no amor escultura d'ámen E a nema que o Hacara marca a diferença o candidato do Siracelo o Lamey conta a história mas o Hacara consenso nacional no compromisso político Depende do povo Hacara que atua radia educação povo Hacara que atua rato rica e justiça povo Hacara que atua amor escultura d'ámen mas o povo Hacara conta a história do passado de Hacara Maná depende, agora o povo não decide agora o compromisso político halo com que Hacara Labelle sai presidente ainda bem só carliar o órgão do Siracelo se não o órgão do Siracelo se não o posição ainda não é povo Hile Campanha candidata para a direita república Martinho Germano da Silva Guzmão e Etacetolo retam observação Rússia Comissão Nacional e Eleção no retam segurança Rússia Polícia Nacional Timor-Leste Feliz Itas Borges, Jaime dos Santos, Díamén que é o número está aqui e o número está aqui Caso de turismo por quê? o número está aqui atalaria e aania